E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, é me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer Não vai me esquecer Banda Deja Vu, a batida envolvente Tenta falta de ouvir a tua voz, nesse quarto que me faz pensar em nós Toda aquela ligação ainda está em mim O que disse eu não quis acreditar, que é ir embora pra nunca mais voltar Quem diria que um dia o nosso amor ia chegar ao fim E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, vem me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, vem me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer Não vai me esquecer Tenta falta de ouvir a tua voz, nesse quarto que me faz pensar em nós Toda aquela ligação ainda está em mim O que disse eu não quis acreditar, que é ir embora pra nunca mais voltar Quem diria que um dia o nosso amor ia chegar ao fim E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, vem me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer E se a lua topar, beijar o sol, vou dizer Que não existe o impossível, não vou te perder E se o vento soprar, vem me levar pra você Sei que vai mudar de ideia, não vai me esquecer Não vai me esquecer Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você É começar, é viver 719138080808 É show! Não peço desculpas quando eu não é meu Não é sua culpa, é relacionamento Fracassado, sonhos desesperados Foi mal, não fui eu, se doeu Uou, 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 uou Não tem o que ouvir da sua boca que me ama Meu contrato com você só existia na cama Aquela cama que você não respeitou Uou, 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 uou Bem longe de você, bem longe de você Recomeçar é viver Recomeçar é viver Não é sua culpa Não é sua culpa, é relacionamento Fracassado, sonhos desesperados Foi mal, não fui eu, se doeu Uou, uou, uou Não tem o que ouvir da sua boca que me ama Meu contrato com você só existia na cama Aquela cama que você não respeitou Uou, 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 uou Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar é viver Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar é viver Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar é viver Assina aí, nosso divórcio, bebê Só quero viver longe de você, bem longe de você Recomeçar é viver Bamba, déjà vu, a batida envolvente São os dois lados que se querem, dois corações que aceleram Os nossos corpos se possuem em pensamentos Você é tipo uma série que os capítulos viciam Eu não preciso de avião pra viajar nos seus beijos Se tu queres, quebra logo a porteira E vem logo buscar sua vaqueira Se quiser no escuro, apaga a vela Nós dois juntos é melhor escolher Vou viver nessa noite de amor E antes mesmo que o gelo derretar Provo que é destino junto a nossos corações Nós dois juntos é melhor escolher Vou viver nessa noite de amor E antes mesmo que o gelo derretar Provo que é destino junto a nossos corações 7191380808 Se tu queres, quebra logo a porteira E vem logo buscar sua vaqueira Se quiser no escuro, apaga a vela Nós dois juntos é melhor escolher Vou viver nessa noite de amor E antes mesmo que o gelo derretar Provo que é destino junto a nossos corações Nós dois juntos é melhor escolher Vou viver nessa noite de amor E antes mesmo que o gelo derretar Provo que é destino junto a nossos corações Provo que é destino junto a nossos corações Da Deja Vu A Batida Envolvente Estou sozinho Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta incensada Eu vou cair mais uma vez Feche os olhos, vejo sua boca Eu vou cair em teus braços Peço pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir teus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar teus lábios O amor O amor E eu não quero mais compartilhar teus lábios Dividir teus beijos Lábios divididos Lábios divididos 7191380808 É show! Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Casa-se comigo numa noite de lua Numa manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Casa-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Casa-se comigo numa noite de lua Numa manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Casa-se comigo na igreja ou no papel Vestido branco com buquei lua de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sentimento é dividido Te juro ser fiel a nosso encontro Na alegria Felicidade vem em dobro Contei uma casinha tão modesta Eu sei você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida Meu amor E ainda Veja-vum A batida envolvente Rubina vem do som Faz a pedra bem pra cá Rubina vem do som Faz a pedra bem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance Não preciso de você Naquele instante delirante Apaixonante Declarei daquela nova E decidi não mais querer você Eu bem que tava certo em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha Fingindo de mocinha com DJ Considerado a detonar Eu juro Eu juro você vai pra cá Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faça o que quiser Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Rubina, vida, o som Faz a pedra, vem pra cá Rubina, vida, o som Faz a pedra, vem pra cá Chega de pedir mais uma chance Procure outro lance, não preciso de você Naquele instante, delirante, apaixonante Decolei naquela nova e decidi, não mais queria você Eu bem que tava certa em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Faço o que quiser Sou bonzé, sou mulher DJ assanhado e faz a onda diferente DJ Júlio Moreno me estremece com pegada envolvente Eu bem que tava certa em duvidar Em suas saídinhas com DJ Gilmar E você toda safadinha fingindo de mocinha Com DJ considerado a detonar Eu juro você vai pagar, eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer Eu vou botar a bola para remexer Eu vou botar a bola para remexer A pedra todo mundo vai fazer 71913808080808 É show! Banda Deja Vu A batida envolvente Chegou o Vindimancinho Como alguém que não quer nada Ganhou meu coração Quando balançou a raba Menina safadinha O que é que eu faço agora? Me deixou na solidão Quando você foi embora Chegou o Vindimancinho Como alguém que não quer nada Ganhou meu coração Quando balançou a raba Menina safadinha O que é que eu faço agora? Me deixou na solidão Quando você foi embora Você foi embora Cadê você? E nunca mais apareceu aqui Vai! Pra sentar, pra quicar Pra fazer o olhinho virar Pra sentar, pra quicar Pra fazer o olhinho virar Sete, um, nove, um, três, oito, zero, oito, zero, oito É show! Já chegou o Vindimancinho Como alguém que não quer nada Ganhou meu coração Quando balançou a raba Menina safadinha O que é que eu faço agora? Me deixou na solidão Quando você foi embora Chegou o Vindimancinho Como alguém que não quer nada Ganhou meu coração Quando balançou a raba Menina safadinha O que é que eu faço agora? Me deixou na solidão Quando você foi embora Você foi embora Cadê você? E nunca mais apareceu aqui Vai! Pra sentar, pra quicar Pra fazer o olhinho virar Pra sentar, pra quicar Pra sentar, pra quicar, pra fazer o livro virar A Batida Envolvente Esse é o movimento que as novinhas não se dão Esse é o movimento que as novinhas não se dão Esse é o movimento que as novinhas não se dão Coloca a mão pra frente E bumbum no chão Bumbum no chão E bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão 7, 9, 1, 3, 8, 0, 8, 0, 8 É show! Esse é o movimento que as novinhas não se dão Esse é o movimento que as novinhas não se dão Esse é o movimento que as novinhas não se dão Esse é o movimento que as novinhas não se dão Coloca a mão pra frente Coloca a mão pra frente E bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão Bumbum no chão E bumbum no chão Bumbum no chão Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem A vida inteira Te dei o meu amor Por um deslizinho Não mais me perdoou Se eu errei Foi porque não me amou Eu tô carente Me perdoa, meu amor Me perdoa, meu amor Vê se dá um tempo Pra minha cabeça Sai da minha vida Antes que eu enlouqueça De novo essa história Não venha se desculpar Você não vale nada o telefone Eu vou desligar Amor, por favor Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem 719138080808 É show Amor, por favor Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Amor, por favor Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem A vida inteira Te dei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoou Se eu errei Foi porque não me amou Eu tô carente Me perdoa, meu amor Se eu errei Foi porque não me amou Eu tô carente Me perdoa, meu amor Vê se dá um tempo Pra minha cabeça Sai da minha vida Antes que eu enlouqueça De novo essa história Não venha se desculpar Você não vale nada O telefone Eu vou desligar Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desliga o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Benda Deja-vu Deja-vu A batida envolvente E essa Deja-vu Traz com muito carinho Pra você que gosta de dançar Aquele brega romântico Oh, lua Linda Deusa da noite Encontre a minha amada E traz ela pra mim E traz ela pra mim Oh, lua Oh, lua cor de prata Traz de volta a minha gata Se não será meu fim Diga Que eu estou sofrendo Que eu estou chorando Que só não vou rir Porque eu a amo E não vou desistir De lhe procurar E quando eu a encontrar Vou cobrir-lhe de beijos Matar meu desejo Levá-la pra cama E a noite inteira Eu vou lhe amar E a noite inteira Eu vou lhe amar E tome brega Ela me traiu Usando restos das camisinhas Que eu deixei Da última vez Que a gente fez Amor Com o cheiro Do meu corpo Ainda no seu corpo A outro cara Ela se entregou Não quis nem saber Não quis me dizer Tão depressa Esqueceu Dando a outro Prazeres do corpo Que eu pensava É meu E quando na cama A gente se amava Ela me falou Te quero Sou tua Me pede que eu dou Fingia prazer Pra ganhar Meu amor Fingia prazer Pra ganhar Meu amor E essa é pra você Saber que só pode Pra cama Se for de camisinha Só vou 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 pra cama Se for de camisinha Só por amor Eu não posso ir Porque a vida Não é assim não Temos que pensar Muito em nós dois E na nossa paixão Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama Se for de camisinha Só vou pra cama se for de camisinha, bebê Só por amor eu não posso ir Porque a vida não é assim não Temos que pensar muito em nós dois E na nossa paixão Só vou pra cama Se for de camisinha 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 7191380808 É show! A Batida Envolvente O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um novo amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um novo amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor O que fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor O que fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero Te possuir Te possuir Eu quero você Todinha pra mim Eu quero Te possuir Eu quero você Todinha pra mim Show O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um novo amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um novo amor Vai viver um novo amor 7191380808 É show O que pensa que eu sou O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um novo amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um novo amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor O que fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor O que fiz pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou um brinquedo pra você Eu quero te possuir Eu quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Eu quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um novo amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um novo amor Linda, déjà vu A batida envolvente Entre no embalo desse som Tá gostoso, tá demais E o tornado é a sensação Que satisfaz Com uma nave de tomé Vou voar na imensidão E a galera vem E a galera vem, puxa o fome e pressão Então delira Me pega Eu sonho ali, se esfrega, me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu todinho azul com a nave de torneio Então delira, me pega, eu sonho ali, se esfrega, me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu todinho azul com a nave de torneio 7191380808, é show! No comando, bala pra vocês, DJ Juninho é sua vez Mas agita, eu quero ver enlouquecer Então delira, me pega, eu sonho ali, se esfrega, me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu todinho azul com a nave de torneio Então delira, me pega, eu sonho ali, se esfrega, me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu todinho azul com a nave de torneio Entre no embalo desse som, tá gostoso ou tá demais? E o tornado é a sensação que satisfaz Com a nave de torneio azul Vou voar, vou voar na imensidão e a galera vem, puxa o fone pra ação Então delira, me pega, eu sonho ali, se esfrega, me aperta, me envolve nessa festa Eu vejo o céu todinho azul com a nave de torneio Oh, oh, ah, ah, baby, vai Oh, oh, ah, ah, baby, vai Teu corpo tem a perfeição que me leva à loucura, baby Teu peixe esquenta a mil grau Só você que me deixa louco Você na frente e eu atrás Tipo o trenzinho da sacanagem Vai descendo assim pra mim Não consigo resistir Você na frente e eu atrás Tipo o trenzinho da sacanagem Vem descendo assim pra mim Vem descendo assim pra mim Não consigo resistir Banda, já vou A batida envolvente Oh, oh, ah, ah, baby, vai Teu corpo tem a perfeição que me leva à loucura, baby Teu peixe esquenta a mil grau Só você que me deixa louco Teu corpo tem a perfeição que me leva à loucura, baby Teu peixe esquenta a mil graus É só você que me deixa louco Você na frente e eu atrás Tipo o trenzinho da sacanagem Vai descendo assim pra mim Não consigo resistir Você na frente e eu atrás Tipo o trenzinho da sacanagem Vem descendo assim pra mim Não consigo resistir Oh, oh, ah, ah, baby, vai Oh, oh, ah, ah, baby, vai Linda, beija-vu A batida envolvente Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, foi no joelho Ela pega a mão, foi na bundinha Ela pega a mão, joga pra cima Ela pega a mão, bate palminha Ela pega a mão, foi no joelho Ela pega a mão, foi na bundinha Ela pega a mão, foi na bundinha Ela pega a mão, joga pra cima Ela pega a mão, bate palminha Soca, soca, soca Sete, um, nove, um, três, oito, zero, oito, zero, oito Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Vem chegar mais perto, vem pra conhecer Essa gata linda com muito prazer Ela quando dança, olha que tensão Dá uma rebolada pra chamar atenção Ela pega a mão, foi no joelho Ela pega a mão, foi na bundinha Ela pega a mão, joga pra cima Ela pega a mão, bate palminha Ela pega a mão, foi no joelho Ela pega a mão, foi na bundinha Ela pega a mão, joga pra cima Ela pega a mão, bate palminha Vem soca, soca, soca Vem soca, soca, soca Vem soca nela neném Vem soca, soca, soca Soca nela, neném Soca, soca, soca Dejabu é show A batida envolvente Foi assim que começou uma história de amor A batida desceu e você me conquistou Envolvendo, enlouquecendo, eu nem pude perceber Meu periódico de massinho fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Meu periódico de massinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meu periódico de massinho faz a gente delirar Que loucura que me dá, não consigo desgrudar Vejo esses que mandam ver e agitam sem parar Agora escuto esse som que é um show de arrasar Impossível resistir a essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meu periódico de massinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteorio que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteorio de massinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteorio que fascina e faz a gente delirar Foi assim que começou o nostália de amor Na batida de som que você me conquistou E vou vendo enlouquecendo eu nem pude perceber Meu periódico de massinho fez meu corpo estremecer Eu acho que vou me apaixonar Meu periódico de massinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteorio que fascina e faz a gente delirar Que loucura que me dá Não consigo desgrudar Teus dias que mandam ver e agitam sem parar Agora escuto esse som que é um show de arrasar Impossível resistir a essa vontade de dançar Eu acho que vou me apaixonar Meu periódico de massinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteorio que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou me apaixonar Meteorio de massinho que chegou para cá Me chama que vou me apaixonar Meteorio que fascina e faz a gente delirar Eu acho que vou, me apaixona Meteorório de massinho que chegou para cá Me chama que vou, me apaixona Meteorório que fascina e faz a gente delirar A batida envolvente Agora vem dançar, 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 mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar A mão pra cima vai pra frente swingando Depois volta rebolando e vem dançar, dançar Agora vem dançar, 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 mexer, mexer, mexer Nessa batida sem parar A mão pra cima vai pra frente swingando Depois volta rebolando Vem dançar, dançar Nessa mistura que loucura Vem pra cá e você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá e você vai tomar E toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Sentar, toma, toma Toma, 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 toma sem parar 7191380808, é show! Agora vem dançar, 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 mexer, mexer, mexer nessa batida sem parar A mão pra cima, vai pra frente swingando, depois volta rebolando e vem dançar, dançar Agora vem dançar, 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 mexer, mexer, mexer nessa batida sem parar A mão pra cima, vai pra frente swingando, depois volta rebolando Vem dançar, dançar nessa mistura que loucura Vem pra cá e você vai tomar Pra mim não tem hora, é agora Vem pra cá e você vai tomar E toma, 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 A batida envolvente Sete, um, nove, um, três, oito, zero, oito, zero, oito É show! E essa noite me disseram que te viram por aí Desfilando a paqueira, doidinho pra seduzir Procurei me informar, corre para perguntar Essa galera federal disse que isso era normal Catinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Droguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só fomiga Nem com a ciência da light Vou desprezar você, amor Você é amor Desprezar você, amor Você é amor Chegou com cara de mocinho Veio me pedir carinho Acho que não entendeu Quando você me perdoou Esse tipo de capola Eu já tô correndo fora Essa noite eu vou dançar com a ciência Até me esbalar Catinho, bonitinho, o que será que aconteceu? Droguei meu coração, mas você me esqueceu Você não era príncipe, era só fomiga Nem com a ciência da light Vou desprezar você, amor Você é amor Desprezar você, amor Você é amor Desprezar você, amor Você é amor Você é amor Desprezar você, amor Você é amor A batida envolvente A batida envolvente Vou pra folia Vou vadiar Quero alegria Meu amor Vamos dançar Hoje é dia De ir pra prestar Onde tem a déjà vu A galera vai dançar Vou pra folia Vou vadiar Quero alegria Meu amor Vamos dançar Hoje é dia Hoje é dia De ir pra prestar Onde tem a déjà vu A galera vai dançar O som do batidão Faz você se amarrar Ao som do batidão Você vai se apaixonar O som do batidão Faz você se amarrar Ao som do batidão Você vai se apaixonar O som do batidão Faz você se amarrar Ao som do batidão Você vai se apaixonar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra prestar Onde tem a déjà vu, a galera vai dançar Vou pra folia, vou vadiar Quero alegria, meu amor, vamos dançar Hoje é dia de ir pra prestar Onde tem a déjà vu, a galera vai dançar O som do batidão vai sucer se amarrar Ao som do batidão você vai se apaixonar O som do batidão faz você se amarrar Ao som do batidão você vai se apaixonar O som do batidão faz você se amarrar Ao som do batidão você vai se apaixonar 7191380808 É show! O som do batidão você vai se apaixonar